Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu adicionei alguns vídeos ensinando você a desviciar as baterias do seu celular e dentro dos comentários desses vídeos, bastante perguntas surgiram em relação ao carregador se a gente pode usar outros carregadores que não são os carregadores originais do nosso celular para carregar ele no vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida que vocês têm e também vou dar algumas dicas para vocês conseguirem carregar o celular de vocês mais rápido mas antes de a gente falar sobre esse assunto eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva para estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você já for um inscrito, clica no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, esse assunto é um assunto meio polêmico porque bastante gente já tentou carregar o celular, principalmente com carregadores que compram por R$10, R$15 e não deu certo O que a gente tem que levar em conta quando a gente vai usar um carregador? Bom, o carregador que vem com o seu aparelho é um carregador já projetado totalmente para o seu aparelho então se você conseguir comprar um carregador novo que seja da mesma marca, modelo e tudo mais lógico, vai ser ótimo mas você pode estar utilizando outros carregadores por exemplo, você está na casa de um amigo e você não consegue carregar o seu celular ali na hora porque você não está com ele mas você pode pegar o carregador do seu amigo e tentar carregar o seu celular desde que lógico, as entradas combinem porque hoje nós temos dois tipos de entradas para celular tem a entrada tipo C, que ela é mais rápida, então normalmente carregadores turbo já vem os celulares com o carregador tipo C e tem a micro USB também, que são um pouquinho mais antigos mas alguns celulares ainda são feitos com ela mas o que vocês têm que observar? aqui eu estou com dois carregadores da Motorola um era do meu Moto G5 S Plus um celular de uns 2, 3 anos e o outro do Motorola One Action os dois carregadores são turbos e são bem parecidos mas será que eu posso carregar o meu One Action com o carregador do Moto G5? a resposta é sim, eu posso, pelos dois carregadores serem turbos o que eu tenho que observar quando eu for usar um outro carregador? a primeira coisa é se são carregadores originais por que eu falo isso? a gente vai falar aqui sobre a voltagem do carregador e também a amperagem nos carregadores originais, os famosos de marca seja Motorola, Samsung ou qualquer outra marca eles, eu tenho a certeza que a voltagem que está passando para o meu celular e a amperagem estão corretos esses carregadores paralelos que a gente encontra aí para comprar principalmente em cabelou, que custam 10, 15 reais a gente já não consegue ter tanta certeza se eles estão cumprindo realmente a amperagem e a voltagem que está passando e isso pode sim danificar a sua bateria por que? os celulares hoje, eles costumam trabalhar na voltagem de 5 volts e a amperagem mais ou menos em 2 volts para carregamento turbo se a voltagem estiver acima de 5 volts a sua bateria pode queimar, pode queimar na hora e se estiver abaixo, não vai conseguir carregar o seu celular a amperagem também se o carregamento turbo está em 2 amperes ele com 2 amperes vai fazer o carregamento turbo vai carregar o seu celular em 1 hora, 1 hora e meia tranquilamente agora, se essa amperagem estiver abaixo você não vai conseguir o carregamento turbo e normalmente vai ficar escrito lá no seu celular que o carregamento está lento ou está carregando normal ou às vezes nem está carregando mas o que eu tenho que observar no carregador antes de colocar no meu celular aqui ó, eu tenho umas letrinhas pequenas aqui nos dois carregadores é até difícil da gente ler e nelas falam a voltagem e a amperagem que esses carregadores trabalham no caso ó, vou ver nesse aqui que é do meu OneVision ele fala o seguinte que ele tem uma saída de 5 volts de 3 amperes tá? uma saída de 9 volts de 2 amperes e uma de 12 volts de 1.5 amperes ou seja, ele tem um controlador de tensão aqui como o meu celular é de 5 volts então quando eu colocar ele para carregar ele vai carregar em 5 volts e 3 amperes no caso então eu vou ter um carregamento super rápido aqui no meu celular já o outro carregador o Moto G5S Plus a saída dele de 5 volts também é de 3 amperes a de 9 volts é de 1.6 e a de 12 é de 1.2 então tem uma leve diferença nas tensões de 9 e 12 volts que no caso o meu celular nem vai utilizar então como a saída de 5 volts dele também é 3 amperes se eu colocar tanto esse carregador quanto esse para carregar o meu celular o tempo de carregamento vai ser o mesmo tá? a amperagem vocês não precisam ficar preocupados se a amperagem por exemplo tiver 5 volts aqui e 5, 6 amperes não tem importância porque o seu celular vai ter um controle ali de amperagem e vai deixar entrar só a carga que é necessário o importante é a voltagem você tem que ver se o carregador que você vai utilizar se ele tem de fato esse controlador de tensão para 5 volts tá? então sabendo disso se você chegar na casa de um amigo ele te oferecer um outro carregador de outra marca para você você pode utilizar observando isso a dica que fica é não use carregadores paralelos porque realmente a gente não consegue ter 100% de certeza se eles vão passar realmente 5 volts se a amperagem deles vai estar certa e tudo mais vocês que tem carregador turbo já passaram muito por isso comprando carregador e não funcionando o celular comenta aqui embaixo quantos carregadores você já comprou e que não deu certo no seu celular espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo lembra de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo